Bem, o cinema Atravessa o meu trabalho De uma forma, em primeiro lugar Direta, trabalhando com música Para cinema Uma coisa que sempre me interessou muito E a música Para cinema tem uma longa história E exerce influência Nos compositores Independente desses compositores Trabalharem com cinema ou não Tanta força tem A música para cinema E também como espectador E como admirador da arte Dessa arte Tão recente Na história do mundo Mas tão importante E o que mais me interessa Em particular na música Para cinema É que a gente sabe que a música Enquanto linguagem pura Ou seja, quando ela não está Atrelada ao texto Ela não tem um significado A música tem essa particularidade Por isso que ela é tão interessante Como linguagem E por isso mesmo que é tão difícil Falar sobre música Para um leigo, por exemplo Falar sobre música É difícil Quando ele conversa com alguém Que é músico Porque o músico usa Uma linguagem técnica E o leigo não Isso porque Essa linguagem musical Essa particularidade da música Reside nisso Não existe A diferença como existe Por exemplo Na linguagem falada Em qualquer língua Os eixos sintáticos e semânticos Aquilo que tem relação Com o significado E com o significante Isso em música não existe Você não consegue dissociar Uma coisa da outra Então uma obra musical A princípio Ela não quer dizer nada Ela não tem um sentido Mas ela tem um sentido Atribuído Principalmente quando Ela é agregada a alguma coisa E isso fica muito evidente Muito claro Na música para cinema Então a gente sabe De vários exemplos Que ficam no nosso inconsciente No nosso chamado Inconsciente coletivo De tão forma ligados Ou seja A música feita para cinema Fica de tão forma Ligada à imagem Que não se consegue mais Se dissociar dela A gente pode citar Por exemplo O famoso momento Do filme Psicose Do Hitchcock Com música do Bernan Herrmann Quando tem aquele ataque Lá do personagem A mulher tomando banho Com a faca Como aquilo ficou guardado Na nossa mente No nosso arquivo Imagético e sonoro Então a gente vê A força que o cinema tem Então esse som Não se dissocia mais Tanto é que é utilizado Como clichê Em várias obras musicais E assim vai Ou seja É um tema vastíssimo Porque realmente o cinema Tem muita importância No meu trabalho Diretamente como falei E indiretamente também É um tema vastíssimo O que é isso? O que é isso? É um tema vastíssimo